Quem passa pela Praça Zumbi dos Palmares, em frente ao Conique, reclama muito de uma obra recente. O projeto de revitalização custou 39 milhões de reais. Além do paisagismo, esse valor inclui a reforma de fontes e viadutos. Mas nem a população, nem especialistas conseguem ver o investimento milionário refletido no resultado final da obra. Confira aí. 39 milhões de reais. Esse foi um investimento feito pelo governo para revitalizar a Praça Zumbi dos Palmares, que fica em frente ao Conique. Quem passa por aqui, acha que o valor não condiz com o que foi entregue à população. Eu acredito que é legal a gente fazer esse tipo de investimento, mas eu acredito que essa verba que foi gastada não foi investida somente na praça. 39 milhões de reais. Eu acho que é muito dinheiro numa praça dessa. É muito dinheiro. Poderia ser usada aí na saúde, na educação. Inicialmente, a praça era para ser entregue em julho de 2015, mas por falta de recurso, a obra ficou parada por um ano. Com essa mudança no calendário, o espaço foi entregue em novembro do ano passado. E mesmo depois de sete meses da conclusão da obra, as fontes, por exemplo, estão assim, sem sinal de que estão funcionando. Para esse especialista em obras, os ajustes finais não demandariam tanto trabalho ao governo. Me parece que a proposta foi atendida no projeto. Só falta fazer agora ela ficar agradável e bonita. Tratar um pouco melhor o jardim e colocar a fonte para funcionar nas horas de pico e tal, para inclusive amenizar o clima seco de Brasília. Falta realmente fazer a coisa aparecer e justificar o preço que foi colocado aqui. E mesmo a gente vendo que ainda tem algumas coisas para serem feitas, a Nova Cap afirma que não tem mais o que mexer na praça e que a empresa responsável pela obra já concluiu o trabalho. Todos os serviços foram entregues dentro do prazo que foi estipulado no contrato. A praça está pronta, foi já entregue à população e está em perfeitas condições de uso. Já vamos conversar com o Cláudio Humberto, está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Uma obra de 40 milhões de reais e nem a fonte funciona, Cláudio? É, bom, primeiro ali é difícil chamar aquilo ali de praça, né? Ou coisa feia fizeram ali, nova obra horrorosa, produto da Terra Cap, da Nova Cap, aliás. É preciso que fazer o presidente da Nova Cap ir lá, visitar o local. Não é possível que esse camarada, chegando lá, considere aquilo ali absolutamente resolvido. Entregue à população. O que é que está entregue à população? É um amontoado de cimento, gastou-se ali bastante cimento, etc. e tal. Mas o senhor e a senhora que está em casa, que já fez um puxadinho, já fez uma calçada em casa, já fez ali uma obra para trocar a cerâmica do banheiro ou da cozinha, sabe quanto custa uma obra e sabe que ali é impossível ter custado aquilo ali, aquela porcaria ter custado 39 milhões de reais. Está na hora de o Ministério Público, a Polícia Civil, investigarem aquilo ali. É preciso, você passando por ali, você sentir a necessidade de que alguma coisa seja feita. Você percebe que o seu dinheiro não foi usado para fazer uma praça, foi usado para qualquer outra coisa, mas não para fazer aquilo ali. mesmo aquela coisa que chamam de praça, não vale aquilo ali, nem sequer 10%, não se gasta na obra daquela, nem sequer 10% do valor que dizem ter sido gasto. É quase 40 milhões de reais. A polícia investiga o assassinato de um estudante de filosofia da UNB. Até agora, ninguém foi preso. O corpo de Divago Miranda foi encontrado no sábado, com ferimento na cabeça, na região da colina. A universidade decretou o luto de três dias, mas as aulas não foram suspensas. Na região da colina, onde moram professores e servidores da UNB, poucos quiseram falar sobre o crime. Este homem, que preferiu não mostrar o rosto, diz que os moradores estão assustados. Ninguém sabe o que acontece. A gente sempre fica assustado. Quem passa pelo local reclama da falta de segurança. Uma amiga mesmo da gente aqui, que mora no prédio aqui, já teve o carro assaltado, já levaram o carro dela. E várias ocorrências já ocorrem aqui. A reitoria rebate. Diz que a colina recebe rondas constantes de segurança da própria universidade. Não é que não haja ronda. A universidade faz a segurança patrimonial, usa as suas viaturas da empresa contratada, as suas próprias viaturas para fazer ronda, faz periodicamente ronda nas áreas edificadas, nas áreas ocupadas. Tem o policiamento e tem o patrulhamento. E tem a supervisão, que a gente está aprimorando agora, com câmeras de segurança, com o circuito de televisão. No sábado, foi encontrado o corpo do estudante de filosofia, Divago Miranda, de 33 anos. Estava neste matagal, na colina, em frente ao bloco J, com um ferimento na cabeça, provavelmente causado por uma pedra. Divago era bastante conhecido na universidade. O crime chocou a comunidade acadêmica. A reitoria decretou luto na UNB de três dias. O departamento de filosofia amanheceu assim, fechado. É um procedimento que a universidade costuma fazer no caso de falecimento de algum membro da comunidade. Nesse caso, particularmente, que aconteceu em área que pertence à universidade. Então, foi esse procedimento adotado pela universidade. A segunda delegacia de polícia investiga o caso como homicídio. Até o momento, ninguém foi preso. O velório de estudantes está marcado para uma da tarde na Capela 7 do cemitério Campo da Esperança. E os casos de polícia não param por aí no fim de semana. Mais de mil munições e três armas foram apreendidas no Paranuá. Aves criadas sem autorização em Ceilândia foram recuperadas. E uma mulher chegou a ser trancada pelo companheiro na própria casa, na Asaçu. O agressor já tinha sido denunciado antes. De acordo com a polícia, a mulher mostrou um corte na barriga e a arma usada no crime e acusou o marido de agredi-la. O agressor e a companheira foram encaminhados para a delegacia da mulher nas primeiras horas desse domingo. Também no domingo e depois de uma denúncia anônima, a polícia encontrou mais de mil munições e três armas no Paranuá. O arsenal é de um atirador esportivo, mas ele não tinha autorização para usar algumas das armas. O homem foi encaminhado para a delegacia e a polícia investiga o caso. E no início da tarde de ontem, seis aves foram resgatadas por policiais do patrulhamento ambiental. Os animais estavam na QNO9 de Ceilândia, em duas casas, e ninguém tinha autorização para criar as aves. Os donos da casa vão responder por crime contra a fauna e podem pegar até um ano de prisão. Além disso, terão que pagar multa. O Brasil joga novamente na quarta-feira, agora contra a Sérvia. O que significa que a semana de trabalho no Congresso está mais curta. Entre os projetos que podem ser analisados pelos deputados, está o que permite que a Petrobras transfira direitos de exploração do pré-sal. Os detalhes estão chegando ao vivo com a Renata Dourado. Mas alguém foi convocado pelo Tite, Renata, para jogar? Ou é só o jogo do Brasil mesmo? Pois é, Rodrigo, ninguém foi convocado não, viu? Muito boa tarde para você, uma ótima tarde para todos que estão aí nos acompanhando, uma ótima semana para todos nós. Quarta-feira, aguenta coração, tem o jogo do Brasil, mas não é só isso. A gente sabe que estamos aí em meio a festas juninas, tem também, a gente lembra também que os parlamentares estão fazendo campanha, estão preocupados com as respectivas reeleições, fazendo campanhas nos estados, nos municípios. Então, encontrar parlamentar aqui em Brasília, olha, vai ser difícil, viu? De qualquer forma, a gente sabe que, tradicionalmente, as sessões no Congresso Nacional ocorrem de terça a quinta. Então, hoje, excepcionalmente, está prevista uma sessão na Câmara dos Deputados, exatamente porque a gente sabe que trabalho não falta, tem muito trabalho. Vamos ver se vai ter parlamentar. Amanhã também está prevista uma sessão do Congresso, uma sessão mista com deputados e senadores, para analisar aí vetos do presidente Michel Temer, há projetos que já foram aprovados pelos deputados e também pelos senadores, ou seja, pelos parlamentares. Então, é isso, tem uma pauta aí extensa para ser analisada. Vamos ficar nessa expectativa se teremos realmente quórum aqui em Brasília nesses dias, não só essa semana, mas nas próximas semanas, né? E a gente lembra aqui, para falar em Câmara dos Deputados, que a relação entre o presidente Michel Temer e o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, estava um tanto quanto estremecida. Maia veio a público fazer várias críticas ao governo, ao presidente Michel Temer, mas parece que a relação está um pouco mais apaziguada. apaziguada. Ontem, o presidente Michel Temer esteve na casa do presidente da Câmara, Rodrigo Maia, participou de um almoço em referência ao batizado do filho de Rodrigo Maia. O batizado foi pela manhã na Catedral de Brasília, o presidente não foi para a cerimônia, mas participou desse almoço. E na quinta-feira passada, o presidente Michel Temer também esteve na casa de Rodrigo Maia, ele e o senador Aécio Neves. O compromisso não constava na agenda oficial de nenhum aí desses políticos, mas, de fato, eles estiveram lá conversando, claro, sobre as pautas não só da Câmara, mas também sobre políticas de uma forma geral. E amanhã, Rodrigo, tem um encontro bastante importante aqui em Brasília. O vice-presidente dos Estados Unidos desembarca aqui em Brasília para se encontrar com o presidente Michel Temer. Claro, tem vários assuntos a serem tratados, mas entre esses assuntos tratados, essa política aí dos Estados Unidos, que chamou a atenção do mundo todo, de separar os familiares dos imigrantes ilegais que tentam entrar nos Estados Unidos, pelo menos 49 crianças brasileiras foram separadas dos pais nesse processo. Então, certamente, esse vai ser um dos assuntos também tratados amanhã entre o presidente Michel Temer e o vice-presidente dos Estados Unidos. Rodrigo. Obrigado, Renata. Cláudio Humberto, será que vai ter um tete-a-tete, uma cobrança ali de Mike Pence, que visita Brasília? É, cobrança nunca há, né? Nessas reuniões bilaterais há sempre muita cordialidade, né? E se trata de uma visita. O presidente da República, como anfitrião, tem que tratar bem as visitas. Mas, certamente, o vice-presidente dos Estados Unidos levará de volta para a Casa Branca, para o presidente Donald Trump, a posição brasileira que é absolutamente contrária a essa política de imigração do governo Trump. O próprio ministro das Relações Exteriores, Aloysio Nunes, na semana passada, classificou essa política de cruel, sobretudo quando se referiu à questão dos brasileiros, né? O Brasil tem uma posição firme com relação a isso, mas, ó, isso não vai adiantar nada, porque aquele maluco vai continuar fazendo daí para pior contra as nossas crianças, inclusive, né? Com relação a Rodrigo Maia, ninguém acredita em histórias de relações estremecidas com o presidente Michel Temer. Eles são muito ligados. O Temer foi quem elegeu a rigor Rodrigo Maia presidente da Câmara. Ele estava lá no baixo clero e o Temer, ao assumir a presidência da República, trouxe o Rodrigo Maia, que é meio, é um, digamos assim, enteado de um dos principais ministros do governo, que é Moreira Franco. Portanto, assim, a questão é que falar mal do governo, um governo mal avaliado, como é o governo atual, faz bem para quem tem pretensões eleitorais, né? E aí o Temer compreende a necessidade, de vez por outra, o presidente da Câmara fazer uma malcriação contra o governo, mas isso está longe de ser sinal de estremecimento das relações. E a seguir, pegando o gancho da Copa do Mundo, a gente atualiza o descaso com o estádio que virou um verdadeiro elefante branco, uma nega rincha. O Bantidade está voltando já.